Vem papai, vem, vem papai, vem, sol papai, vem, toma, 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 vem papai, vem, levanta o pescoço para comer, Vem papai, vem papai, toma papai, olha o tamanho da espora dele, as namoradas dele também tem que comer, Olha esse saco aí, olha, tá fraco, tô fraco, tô fraco, que é o Léo SS rapaz, eu tinha quase 300 galinhas velho, a maioria a gente comeu, a maioria morreu, com briga, entre eles mesmo, mas tem mais aí para baixo, é isso aí galera, vem aqui Pintinho, vem, é o que você está piando aí, ele corre.